Hoje vamos falar sobre um assunto super importante, a produção e o uso dos recursos naturais no mundo de hoje. Vocês sabiam que os recursos naturais são coisas como água, terra, minerais e energia que a natureza nos dá? Eles são essenciais para a nossa vida e para a economia também. Existem dois tipos principais de recursos naturais, os renováveis e os não renováveis. Os renováveis como água e energia solar podem ser usados sempre porque se regeneram. Já os não renováveis como petróleo e os minerais acabam com o tempo. Agora vamos falar sobre o comércio desses recursos. Sabe aqueles produtos que são negociados entre os países? Eles são chamados de commodities e incluem alimentos, energia e metais. Eles são super importantes para as indústrias e para manter as nossas casas funcionando. Mas olha só pessoal, dependemos muito desses recursos. Alguns países ganham muito dinheiro vendendo esses recursos, mas isso pode trazer problemas também. Quando os preços mudam lá fora, nossas economias aqui dentro podem ficar abaladas. E tem mais. Às vezes, alguns países brigam por causa desses recursos. É que o controle deles pode dar vantagens muito grandes. E nessa briga, o mundo inteiro acaba sendo afetado. Por isso, é super importante cuidarmos bem dos nossos recursos naturais. Precisamos usar eles com responsabilidade, pensando sempre no futuro das próximas gerações. Assim, podemos garantir um mundo melhor para todos nós.